A rotina de alguns bairros foi quebrada durante o carnaval. A rua se transformou em pista de samba. Crianças, adolescentes e adultos aos poucos iam se aproximando do palco e aquecendo os passos. Tainara Ribeiro, de 11 anos, é moradora do bairro Itaipava. Quando soube da programação especial de carnaval, preparou a fantasia e veio aproveitar. É bom quando a gente fica sabendo dessas coisas. A gente fica mais alegre, a gente pode ir bem, mostrar nossos prazeres. Festa é a primeira vez que bairros da cidade recebem uma programação durante o carnaval. O desfile de blocos, escolas e samba foi a grande atração da noite. É a primeira vez que isso acontece, né? E a gente fica muito contente porque é uma atração a mais. Nosso bairro precisa de uma atração, já sim. O público abriu espaço e os blocos tomaram conta da improvisada avenida. Alguns moradores puderam, pela primeira vez, assistir um desfile de carnaval, com uma aposentada Nair Berlanda, de 68 anos. Estou emocionada. Estou bastante emocionada. Estou contente que eu vim. A noite, os turistas e moradores retornam para as areias da praia. Dois trios elétricos animam os foliões. A partir das 10 horas da noite, o público segue os trios que percorrem toda a praia central. O encontro dos dois palcos ambulantes acontece em frente à praça Almirante Tamandaré. O público se une, formando uma verdadeira multidão. Há dois anos, a Prefeitura de Balneário Camboriú substituiu os tradicionais desfiles de rua pelos trios elétricos na areia da praia. Em quatro noites de carnaval, a atração já reuniu mais de 70 mil pessoas. Para cair na folia, não tem idade. Lucas de Melo, de 9 anos, veio de Itajaí para dançar e se divertir ao som das bandas. A alegria do carnaval motivou o estudante. O que você mais gosta no carnaval? A alegria. A alegria, o jeito das pessoas. Que elas não têm rancor nenhum. Eu adoro carnaval. Na praia, os passos deslizam na areia. O público vibra, canta e se encanta com a energia do carnaval litorâneo. Este grupo veio de Humuarama, Paraná, e pretende retornar no próximo ano. A gente veio de longe para vestigiar a Santa Catarina, que é inédito para nós, muito bom. A gente está se divertindo bastante, é muito bom. Algumas pessoas acompanham a festa das sacadas dos prédios, mas a maioria preferiu sentir a energia dos músicos de perto. Com fantasia ou sem fantasia, a diversão é garantida. Esses amigos de Curitiba vieram preparados com máscaras. O que eles não sabiam é que a diversão seria na areia da praia. Muito bom mesmo, nem esperava que ia ser desse jeito aqui. Eu não é acostumado com carnaval aqui em Camboriú, com trio elétrico. Só no litoral paranaense que a gente vai e tem trio elétrico. E aqui eu não esperava, foi uma surpresa para nós. Antes do desfile, preparação foi o que não faltou em Itajaí. Na concentração, dedicação total para que nenhum passe saísse errado na avenida. A professora Denise sentiu na pele, pela primeira vez, como é preparar a filha para um carnaval. Com certeza, bastante emoção, principalmente com a primeira vez, e ela estava bastante ansiosa. Kátia também planejou tudo para mais uma apresentação. Pronta para agitar a Macunaíma, né, depois de nove anos, saindo de volta na avenida. Vamos caprichar, fazer bem bonito. Fazer bonito na avenida foi o objetivo dos sete blocos carnavalescos. E quem acompanhou o desfile de camarote gostou do que viu. Está bem divertido, estou bem alegre. Duas arquibancadas, além do palco, foram montadas no local. A expectativa da organização é reunir 30 mil pessoas durante o carnaval. Com o samba enredo, até as crianças caíram na folia. Durante o desfile, irreverência e criatividade marcaram a ousadia dos participantes. Destaque para o tradicional bloco acadêmicos do Beco, que homenageou os trabalhadores portuários. A noite de sábado colaborou com os blocos carnavalescos. Durante mais de cinco horas, a alegria tomou conta do público e dos foliões. E se depender deles, a festa só vai terminar na terça-feira de carnaval. Até terça-feira, com certeza, tem muita coisa boa aí. Um último acerto de detalhes, minutos antes de entrar na avenida. Crianças e adultos aguardam o mesmo objetivo, fazer bonito no carnaval. A folia em navegantes, no sábado, embalou o público de mais de 15 mil pessoas, que foi ver de perto a criatividade e a beleza dos blocos que coloriram a beira-mar. No turismo, o carnaval é importantíssimo, porque no período de quatro dias, cada dia, navegantes colocam mais ou menos na avenida 20 mil pessoas. Então, isso é um incremento para todo o comércio do município. E bastante turista, isso é bom para o município. O desfile dos blocos de carnaval em navegantes não é competitivo. O Lambarulho estreou a série de apresentações com o samba-enredo, que levou o público a uma viagem de magia e sedução. Cada um dos cinco blocos tem 45 minutos para apresentar aqui na avenida Beira-Mar o samba-enredo para o público. A preocupação com cada detalhe dos blocos de carnaval encheu os olhos de quem veio conferir de perto o evento. Estou achando muito legal, as escolas estão muito bem pegadas, estou gostando bastante. Este casal vem do Chile e é a primeira vez que assiste de perto ao carnaval de navegantes. Me parece muito bonito, acabamos de chegar, então é muito bom. As meninas, as pequenas, são muito bonitas de ver. 30 policiais militares e também o corpo de bombeiros garantiram a segurança de quem apreciou as coreografias dos blocos. A originalidade de cada ala fez mais uma vez o público aplaudir e admirar o espetáculo de cores, alegria e samba. Em navegantes, a população trocou a praia pelo agito da Praça Central. Adultos e crianças dançaram no ritmo do trio elétrico. A pequena Estela Abelardo, de 6 anos, veio de Maringá, no Paraná, para curtir o carnaval da cidade. Eu só vim aqui para dançar, para pular carnaval, né? E porque a gente vem curtir a praia também, né? Estas três amigas vieram de Indaiá ou Santa Catarina. Lá o carnaval é apenas mais um feriado. Em busca de diversão, elas vieram para o litoral, que oferece várias opções. A gente procura o litoral, assim, para curtir as baladas e a praia, né? Pegar um sol, descansar, desestressar um pouco. Ederson Costa, de 22 anos, mora em navegantes. Segundo ele, o carnaval da cidade vem melhorando a cada ano. E o bloco dos sujos ainda é a atração mais aguardada. A fantasia de Ederson e seus amigos já foi escolhida. A gente tem um grupo, né? Ano passado a gente passou de Emília, até a Record filmou. E esse ano a gente vai de Pedrita. O ritmo é o mesmo do carnaval de rua. Nesta sociedade recreativa, o baile de carnaval é da terceira idade. Mas por aqui, não é difícil encontrar várias gerações. Mesmo sem fantasia, a alegria contagia a todos. E o jeito é cair na folia. É melhor do que o carnaval lá fora? Melhor. É o melhor. Aqui eles não têm passarela, mas não é por isso que a alegria do carnaval vai ficar de fora. A festa aqui começou no início da noite. E pelo jeito, vai até a madrugada. Aos poucos, a pista do salão se transforma numa verdadeira passarela. E pra eles, não importa se falta bateria. O que vale mesmo é o espírito do carnaval. O carnaval não é melhor do que o outro da rua. É que, para nós, aqui é mais seguro. É um estabelecimento mais familiar. Aí tudo é festa, né? Aqui tudo é festa. Aqui não tem mais ninguém do que mais ninguém. Aqui é tudo igual. Troca de roupa, mas não troca de cara. Eba! Pois é, Graciliano, já que você não quis vir fazer a sua matéria aqui no Naveguei de Navegantes, eu vou chamar a matéria do Naveguei de Navegantes. Com vocês, a matéria, meu amor, do Naveguei. Uh! Aqui a ordem é ser criativo. Chamar a atenção é o que todos querem. Mas apenas alguns conseguem, como este paulista que desenvolveu esta fantasia chamada de parabólica gay e se tornou uma atração à parte. Essa fantasia, na verdade, ela foi elaborada assim por uma brincadeira e acabou ganhando essa dimensão e, de repente, ficou legal e está agradando e eu nem esperava que fosse esse sucesso todo. A festa é para os homens, mas não é difícil encontrar mulheres, crianças e até casais. Os mais tímidos... A estagiária Tatiane Delamari veio com seu marido acompanhar o desfile. O assédio foi inevitável. Se eu não tomar cuidado, eu perco. Cinco trios elétricos embalaram a multidão que tomou conta da principal rua da cidade e de parte da beira-mar. Folhões e diversos estados vieram se divertir na festa mais esperada do ano. É a primeira vez, eu estou muito feliz. A festa está linda, estou me divertindo muito. A brincadeira iniciou há mais de 20 anos com um pequeno grupo. Hoje, o Naveguei já se transformou no maior bloco sujo do sul do país. A Avenida João Sacavém se transformou num verdadeiro tapete humano, com mais de 40 mil pessoas. No meio de tanta gente, fantasias ousadas não faltaram. Alguns amigos criaram blocos. Estes, por exemplo, vieram vestidos de noiva em busca de um marido. Mas parece que foram embora sem se casar. Estamos indo com 18 noivas, estamos com o boquê aqui. Nós vamos jogar para os noivos, mas até agora não encontramos nada. Se alguém pegar o nosso boquê, por favor, venha falar com nós, tá? O objetivo da festa foi cumprido. Homens de todas as idades desfilaram na Avenida vestidos de mulher. Mas e as mulheres? Será que aprovaram os trajes? Olha, tem uns muito bonitos. 10, 10. Nossa, nota 10. Está todo mundo muito arrumado, muito lindo. Mas para quem deixou a vergonha de lado e veio de fato para se divertir, agora só resta relembrar os melhores momentos. Uh! Uh! O ritmo do carnaval vem ao som da música eletrônica. E a equipe, desta vez, caprichou no repertório. Não esquecendo das músicas de carnaval do passado, mas a gente rola muito axé, pagode, um pop nacional, fã que a galera gosta. Então a gente tenta agradar de alguma forma todas as pessoas que vêm. Com uma seleção variada para atender todos os gostos, eles literalmente sacodem o salão. São mais de 3 mil pessoas, entre crianças, jovens e adultos. E se é carnaval, não pode faltar a fantasia. É um baile infantil. Apenas maiores de 12 anos pagam uma taxa de 3 reais para cair na folia. Mas uma festa como esta, literalmente, não tem preço. Está bem massa, está bem legal mesmo. Estou adorando o carnaval aqui, adorando. Muito bom, as crianças estão curtindo muito. Está gostoso, maravilhoso aí, o pessoal curtindo bastante, né? E é aqui no baile infantil que crescem os futuros passistas do carnaval. E amanhã vão dar ainda mais alegria para a festa mais popular do Brasil. O desfile de despedida do Carnaval 2006 de navegantes vai deixar saudades para o mestre Sala e a porta-bandeira do bloco Estrelinha do Mar. Este foi o quarto ano que a dupla animou a plateia, função que exigiu muitas horas de ensaio. Faz dois meses já que a gente está se empenhando para chegar aqui e fazer bonito. Então a gente dá alma aqui pelo desfile. Cinco blocos carnavalescos retornaram à avenida na noite de carnaval. Os blocos mais antigos da cidade, Cari Coragem e Estrelinha do Mar, abriram o desfile. O amizade que anima o carnaval de navegantes há mais de duas décadas foi o terceiro a entrar na passarela. Os blocos mais recentes, Águia de Ouro e Lambarulho, fecharam o desfile, que atraiu mais de 35 mil pessoas nos dois dias e movimentou a cidade. Lotaram os hotéis, turistas de toda a região de Santa Catarina e de todo o Brasil vieram navegantes, festigiaram o carnaval de navegantes nos dois dias de desfile e principalmente no naveguei, que superou as expectativas. A gente esperava cerca de 40 mil pessoas, segundo a polícia militar, foram mais de 50. Isso quer dizer o quê? A população, quase a população total de navegantes num dia só da avenida João Sacavenha. Foram quatro horas de desfile. O terceiro maior carnaval de rua do estado reuniu aproximadamente 1.500 componentes na avenida, com muito samba e alegria, e mostrou maturidade segundo o público. O nosso carnaval é cada vez melhor, um ano melhor do que o outro, sabe? As escolas, assim, estão maravilhosas. Está bem legal, cada ano está vindo mais infraestrutura. A passarela, muito luxo, fantasias elaboradas e samba-enredo profissional. O último desfile de navegantes deixou um gostinho de quero mais. Eu estou gostando muito, é a primeira vez, mas eu estou achando muito bacana. Realmente, o pessoal demonstra muita alegria. Achei muito legal isso. Os desfiles vão deixar um gostinho de quero mais para o ano que vem? Com certeza voltarei. Foi a provinha para voltar novamente, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.